Manda foto pelada, manda foto pelada. Nossa, a gente tá ficando louca? Hoje eu vou trollar minha mãe coreana falando sacanagem com a minha amante na frente dela. Demorou? É japonês, né? Eu tô muito apertada, eu vou usar o banheiro da portaria, tá? Rapidinho. Ô, Bih. Ai, Lívia, toda hora vai banheiro, mamãe. Você quer a gente usar essa comida japonesa, né? Tá. Deixa a mãe, vocês vão atender o telefone rapidinho, tá? E aí, Delícia? Ela acabou de sair do carro. Fiquei cinco minutinhos, pode falar, fala rápido. Eu vi as fotos peladas que você mandou, mas para de falar. Para de falar. Não fala. Ó, se você continuar falando, sussurrando, já tá me dando um negócio. Para. Eu vou falar rápido antes que ela volte. Seis horas da tarde, eu vou levá-la pro aeroporto. Você espera a minha ligação. Eu vou pegar meu celular reserva, eu ligo pra você. Celular reserva? Você vai ficar gem... Eu vou arrancar a sua calcinha com dente. Eu vou arrancar a sua calcinha com dente. Nossa, tem uma. Quem é? Sou da amiga, mãe. Amiga. Amiga? Somos morder a calcinha? A gente vai fazer umas 20 vezes. Você tá entendendo? Cê vai, cão vai, cão vai, cão vai, cão vai. Calma aí, calma aí. Não, não. Cê vai, desliga o telefone. Não é ninguém, é minha tia. A minha tia. Não, eu sou, eu sou, eu sou a sua mamãe, sou a tia. Não, minha... Quem é? Tia, vai tomar seu remédio, tia. Quem é, quem é Delícia? Não, é minha tia. Ela tem problema. Problema? É, minha tia, ela acabou de sair da internação, minha tia não bate bem. Sai da internação? Internação, você faz mal? Tranquila, fica tranquila. Tá, depois eu te ligo, tá bom? Minha tia, minha tia tem problema. Manda foto pelada, manda foto pelada. Ah! Nossa! Ah! Ah! Mamã! Quem me manda peladas? É minha amiga, mãe! Você acha você idiota, má? Mamã, você quando tá amada, você liga assim... Que ela faz uma morder calcinha... Mamã, presta atenção. Não é da sua conta, tá? É uma amiga minha que eu vou fazer uma reunião hoje à noite em casa. É só minha amiga, eu vou fazer reunião em casa hoje à noite. Nossa, Daniel. Como você pode fazer isso com alívio? Todo dia te dá essa companhia dia a dia... Mamã, presta atenção. Uma menina tão boa, você faz isso atrás da Lívia? Você já ouviu, nega, frase em casa? Quem tá sempre mastigando, tá sempre comendo, mãe. Simão? Não entende o que é isso? É isso, mamãe, mamãe, tô falando sério. Ela vai vo... Mamãe, se você falar alguma coisa... Se você falar alguma coisa, mamãe... Eu não tô fazendo nada, mãe, eu tô mastigando. É natural. Agora você... Ah! Você tá ficando louca? Mamãe, eu tô falando sério. Ela tá voltando, ela tá voltando, mamãe. Mamãe, eu tô falando sério. Oi, neném. O que foi? Hã? O que foi? Na hora que eu cheguei, você tava gritando? Não, eu tava gritando. Minha mãe, né, mãe? Ela... Mãe, eu vou contar pra Lívia, tá? Não é que minha mãe escutou uma ligação minha, que eu tenho uma surpresa pra você em Vinhedo. Aí ela tava falando que ela não gosta que eu gaste dinheiro, né, mãe? Que ela viu que eu comprei um presente pra você. Surpresa? É. Né, mãe? Que surpresa, tio. Mas tá tudo certo. Não, não, mamãe. Mamãe, como não é? Como não é? Você fala com honestidade. Honestidade o quê? Eu vou falar, então. A sua mulher convivência há tanto tempo, Honestidade, não tem o mínimo respeito. Fala tudo o que você agora falou. O que você tá comendo? Comendo? Eu vou falar ou não? Eu vou falar. Mamãe, mamãe, para de falar. Eu vou falar. Seguinte, minha mãe, ela pegou... Eu tava falando com o médico da minha mãe e a minha mãe tá passando mal. Ela não queria... Eu não queria te falar, porque eu sei que você se preocupa muito com a minha mãe. Ela tá passando mal de saúde e aí eu falei pro médico que minha mãe não tá conseguindo se alimentar direito. Meu Deus do céu. O que que... Mamãe, que que foi? Ela não tá passando mal e você tá falando desse jeito. O que que foi, tia? Eu falo. Porque ela não quer escutar, né? A minha mãe é teimosa. A mamãe tava falando que quem sempre tá mastigando muito tem que comer mais devagar, comer menos carne, né, mãe? Mentira, Daniel. O que você tá falando, ó? Lívia. O que foi, tia? Mãe, você vai fazer, pelo amor de Deus, mãe. Eu sinto muito, é. Não, mãe. A gente vai cuidar da sua saúde, mãe. Lívia, eu sinto muito, ó. Não, é... Mamãe. Cala a boca! Ele tava fazendo uma ligação com uma menina. A médica da minha mãe. A médica da minha mãe. O que que então fala? O que que foi que aconteceu, tia? Pode falar. O que? O que? Comer calcinha? Não, não. Com calcinha? Não, não. Com calcinha? Não, não. Com calcinha? Com calcinha. Não, não. Cagou. Tá rindo, mas... Não é o meu respeito com mamãe. Mãe, é brincadeira. Simão é brincadeira. Não é o meu respeito com mamãe. Com calcinha? Se cresceu lá. Você não ouve da mamãe? Então, você que cagou cueca. Você não ouve da mamãe. Tá todo cagado. A Lívia tá brincando, ó, tá gravando. É de verdade, né? Meu menino não pode fazer isso consigo, né? Galera, a minha mãe não entendeu ainda. Mãe… A ideia foi dele. Tá, mas… Só pra minha mãe… Só pra você entender, fica tranquilo. Se você quiser, no caminho do restaurante, tem uma farmácia, a gente pode comprar uma fralda pra você. Por que você tá me batendo? Você vai se machucar. Você vai trocar a minha fralda? Não dá, não dá. Minha mãe não sabe quem é que ele vai trocar.